Eu te amo Jesus, obrigado Deus pela tua presença, obrigado porque o Senhor me amou primeiro, obrigado porque o Senhor derramou sangue na cruz, por me amar primeiro, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo porque tu és maravilhoso, porque tu és lindo, porque tu és Senhor A minha vida eu entrego em teu altar, ó Deus juntamente com os meus irmãos, nós viemos aqui para cultuar o teu santo nome Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta noite Aleluia No início eras a palavra, um com Deus, o Altíssimo O mistério de tua glória Cristo em ti Se revelou Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Meu rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar Ele veio pra nos rescatar Ele veio pra rescatar você, amém Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu rei Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Erga suas mãos Erga suas mãos e diga palavras de louvor ao Senhor Jesus nessa hora De deixa fluir palavras de louvor da sua boca, dos seus lábios Palavras do seu interior Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Ele quer adoradores que adoram a Ele Em espírito e em verdade Não só de boca, mas em espírito e em verdade Erga suas mãos e diga palavras de louvor a Ele Diga, deixa fluir do teu interior palavras de louvor ao Senhor Você que está em casa Você que está em casa Erga suas mãos aí onde você estiver E adora o Senhor Você que está nos acompanhando Receba a cura de Deus Receba a autoridade de Deus Receba o poder de Deus Deixa fluir A morte venceste O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitá-te Vivo estás És invencível Hoje pra sempre entrará Seu é o reino O teu é o reino Tua glória Já se invadir Todo o nome Estás Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome Seu é o reino Diga o nome dele Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Maior que tudo ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus És invencível Invinculável Hoje pra sempre entrará Hoje pra sempre entrará O teu é o reino O teu é o reino Amor que tudo ele é Aleluia Amor que tudo ele é Amor que tudo ele é Amor que tudo ele é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Beleza suas mãos Comigo vem Poderoso esse nome é Maior que tudo ele é Poderoso esse nome é O nome És invencível Diga com força És invencível E me valável Diga com força E me valável E me valável Eu é o reino Tu é a glória Mas o mar em todo o nome está Santo, Santo É o Senhor, Deus poderoso Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Tu és Santo É o Senhor, Deus poderoso Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Amém Amém Jesus Aleluia Digno é o Cordeiro 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 Digno é o Cordeiro